Salve galera, aqui quem tá falando é o Kaique E essa é a Mariana E no vídeo hoje, gente, o Halloween chegou, gente, eu tô tão ansioso Gente, fala aí, Mariana, o que você tá achando do Halloween? Chegou no Havaquim, o programa dela também? Chegou no Havaquim, nós estamos no mês do Halloween, porque o Halloween de verdade é dia 31, no último dia do mês Mas só que no Havaquim já chegou, gente Eu tô tão ansioso que chegou um novo evento com novas insignias Eu vou ensinar vocês como é que pega, mentira, nem eu sei como é que pega Mas nós vamos aprender hoje no vídeo de hoje, então fiquem aqui Gente, eu vi também que tem esse pacote aqui, ó Ai, nem esse aqui não, gente, o conjunto do vampiro voltou, tá? Quem quiser comprar, quem for rico, quem quiser me dar de presente Pois é, me dê esse daqui Ih, gente, tem esse pacote aqui que ele é do evento, então eu já vou logo comprá-lo, porque eu quero ter o quê? Eu também quero Ai, não tô conseguindo comprar, meu pai Gente, houve uma... Houve um equívico Eu não consigo comprar o pacote, Mariana Eu não tô conseguindo comprar o pacote Família Brasileira Família Brasileira Compre o pacote Gente, não conseguiu Vou ter que alocar aqui no jogo Voltamos aqui, vamos tentar comprar o pacote de novo Se não der certo é porque tem alguma macumba aqui envolvida E não deu certo Como assim? Eu não consigo comprar o pacote, gente É uma macumba envolvida Traga alegria no vídeo Traga alegria Tu não traz nada, menino Traga sim Chegamos aqui no evento, galera Olha só que coisa linda Maravilhosa E a gente tem que vir ali naquele presentinho ali, gente Pra escolher as nossas insígnias Que nós vai... O que é isso, gente? Olha, o inferno Porta para o inferno O que é isso? É sobre Isor Vamos vir em recompensa grátis Vamos apertar em ok Gente, eu já escolhi, foi? Eu nem escolhi Ah, tem que vir falar com essa amostra aqui Por isso que eu não consigo Morte Sai, cala a boca Eu não quero Eu quero minha insígnia Cadê minha insígnia, caralho? Vamos lá, gente A gente pode escolher a Nightmares e a Shadows A maioria das pessoas tá escolhendo a Nightmares, né, gente? Porque uma amiga minha falou Então eu vou escolher a Nightmares Mas eu não tô escolhendo porque as pessoas escolheu, tá, gente? Tô escolhendo porque eu gosto de verde Eu amo verde Tenho certeza Até eu sim, querido Essa semana o DJ Woo dará uma festa no Clube Chado Ouvi dizer que será um incrível Obrigado, viu? Como ele sabe nem o que é DJ Woo Sei, é um fantasma Tem uma sala deserta, gente Onde é que eu tô, meu Deus O que é que tem que fazer aqui, gente? Um banquete E agora, gente, olha Tem que vir aqui pra essa mansão, eu acho Vamos vir aqui na mansão, gente Eu nem tô fantasiado de Halloween Eu não tô com nada Esse Halloween O que é isso, gente? Umas pessoas aqui na baladinha Vamos ver se eu sou o único que não tá com fantasia de Halloween Olha o DJ Woo, tá vendo? Ou se as pessoas não tá com fantasia de Halloween também Essa aqui tá assustadora Duas meninas aqui sem fantasia, gente Tem esse menino aqui que ele tá com a fantasia Bem-vindo, obrigado, moço Maloca Tem uns um maloca aqui, gente Maloca é uma fantasia terrível, horrível Tem um homem fantasiado e um menino ali também Ai, a menina comprou o pacote Eu não consigo Tem que fazer o quê? Tem que dançar Ai, que essa bonitinha Bem pequenininha Tem que dançar, é? Ah, tem que dançar Encontre o espírito do dia das bruxas Grite Boo bem alto no bate-papo Boo ou ponto? Boo Ou é só um Boo? É só um Boo Boo É um Boo, gente Ah, eu quero fazer muito Olha aí, ganhamos Eita, aquele negócio ali Recombinável com as coisas Recompensa do passo Tem que tentar comprar de novo, gente Brincadeira, Ramonão Sim, vai ganhar uma asa Vai ganhar duas pessoas Essa poça aqui Como se tiver jogando a massa Vai, avracadraba Avracadraba Exatamente Avracadraba E é sobre isso Ai, eu quero uma asa E eu quero o pacote Mas eu não posso comprar, né? E é sobre isso Por que tu não pode comprar? Porque não dá certo É, eu já tentei comprar Vai, tenta ir agora No U Tá bom, vamos tentar no U, gente Vai que era um defeito Vamos tentar comprar Comprar o pacote do U, né, gente Vamos tentar comprar Por favor, dessa Deu não É sobre isso, gente Tá tudo bem Gente, isso que aconteceu É o Vakim, velho Tá bugado É, o Vakim tá super bugado, gente Meu Deus Processa, hein Processa Processa o Vakim Life Gente, a minha irmã Postou um vídeo no canal dela Tá deixando o link aqui Na descrição do vídeo E também no comentário Fica que sabe Se inscrever no canal dela Entendeu? Gente, olha aquela asa Como ela é perfeita Ela é super pequenininha Combina com tudo É, olha só Olha que linda essa asa Mano, eu quero essa asa Pra poder fazer looks Vou copiar a fantasia Dessa menina Com certeza Looks Como é que chama? Mas é uma pena Que nós não estamos conseguindo Comprar, né? Né? Caramba É, gente É sobre isso